Como ponto de partida, vamos olhar aqui para uma constatação do Instituto Nacional de Transportes Terestres, que avança que o parque automóvel tem um crescimento anual médio de 40 mil viaturas. Entretanto, se olharmos para o número de viaturas que passaram por este processo de troca de sistema para o de gás natural veicular, temos apenas 3 mil. No seu ponto de vista, quais são os fatores que anibem a implementação do gás natural no setor do transporte rodoviário de modo particular? Há um conjunto de fatores. Primeiro, dizer que o gás natural traz, de facto, uma série de mais-valias para os moçambicanos. É mais barato, é melhor para o ambiente, é mais seguro do que a gasolina e que os outros combustíveis líquidos. Contudo, o principal desafio está relacionado com o investimento. É esse o principal desafio. Portanto, a expansão do gás natural tem um custo. E é um custo que, para uma empresa, digamos, privada, esse custo não é comercialmente viável a curto prazo. Então, o projeto precisa, de facto, de investimento de fundos de desenvolvimento para que possa, por um lado, haver uma rede de postos de abastecimento maior, mas, por outro lado, permitir que os moçambicanos possam aderir, portanto, ao processo de forma simples e barata. Dizer que, em relação à componente, portanto, financeira, nós não temos como evitar, uma vez que importamos, portanto, os kits, importamos o equipamento e não há como se evitar. Mas há algumas medidas que é possível tomar e que possam ajudar a impulsionar este processo. Estou a falar, concretamente, por exemplo, do transporte semicolativo de passageiros, em que o município ou os municípios ao redor de Maputo podem e devem definir que, em determinadas rotas, portanto, só é permitido licenciar autocarros a gás, estimulando, naturalmente, o processo de mobilização de meios para esse fim. Então, há um conjunto de fatores que está em jogo e que retarda este processo. Dizer que os moçambicanos já conhecem o projeto de gás, já sabem que há vantagens no uso do gás natural, mas o processo de operacionalização deste conceito é, digamos, lento e gradual. Olhando para os aspectos que foram mencionados anteriormente, neste momento, quais são os fatores que inibem a massificação do uso do gás natural veicular no setor de transporte, rodoviário em particular? É assim, a minha resposta é um meio entre o sim e o não, porque, por um lado, sim, concordamos, os moçambicanos estão relativamente descapitalizados e não têm, de facto, a disponibilidade para pagar uma conversão. Todos os seminários que nós fizemos a respeito deste assunto nos indicam claramente que a expectativa das comunidades, que o governo moçambicano disponibilize um subsídio para que as conversões possam ser disponibilizadas para o público de forma muito mais barata do que aquilo que é feito hoje. Contudo, dizer que tem havido um grande esforço por parte da Autogás para criar todas as alternativas possíveis para que o utilizador possa ter acesso à conversão de forma barata e que possa pagar a conversão com a poupança que vai ter no consumo de combustíveis. O grande desafio é que a maior parte dos moçambicanos não está preparado para assumir um compromisso fixo de pagamento de uma renda mensal ou uma renda periódica. A maior parte dos moçambicanos vai consumindo, portanto, o combustível na medida da sua disponibilidade. Se faz um biscato e tem algum dinheiro, anda um pouco mais. Se não tem dinheiro, arruma o carro em casa e, por isso, não quer ter o compromisso de que vai pagar uma conversão, por exemplo, em dois anos e que mensalmente, numa determinada data fixa, tem que pagar aquela prestação. Então, este tem sido um grande desafio. Por outro lado, para Autogás também é um grande desafio fazer uma conversão e que esta conversão dependa do consumo, uma vez que não há garantias de retorno e nós também temos que pedir financiamentos para operacionalizar um esquema destes a médio e longo prazo. Então, essencialmente, é isto ligado, naturalmente, à taxa de juros que o mercado está a cobrar neste momento, tudo isto torna, portanto, este processo um bocadinho mais, digamos, demorado. Mas o que é certo é que todos os moçambicanos reconhecem a vantagem do uso do gás natural e estão preparados para o usar. É só uma questão de momento ser oportuno. Esteve aqui a mencionar um aspecto bastante importante, que é o esforço que a Autogás está a empreender para garantir que haja mais viaturas convertidas para o sistema natural de gás veicular. Em termos concretos, falar de ações concretas, quais é que são? A primeira ação concreta é, portanto, fazer investimentos relativamente avultados para garantir que há sempre estoque de material para fazer a conversão de viaturas. Portanto, neste momento, a Autogás tem vindo a empatar um valor significativo, portanto, no armazenamento e na disponibilidade de kits para a conversão. Para além disso, mantemos, portanto, uma atividade de formação e treinamento dos centros de conversão. O que importa dizer é que os centros de conversão são unidades independentes que a Autogás tem vindo a estimular e a apoiar para que haja, portanto, oficinas que estejam preparadas para fazer não só a instalação, como a manutenção dos carros a gás. Para além disso, continuamos a fazer um trabalho de divulgação permanente do gás e, portanto, das vantagens do uso do gás e, para além disso, o próprio financiamento das conversões. Ou seja, quando nos aparece um cliente e nos diz que quer converter, mas que não tem o dinheiro para pagar a pronto, nós encontramos sempre uma solução para que o custo da conversão possa ser polverizado em função daquilo que é o consumo que o cliente vai ter, portanto, no seu dia a dia, na operação do seu automóvel. Entrando mesmo naquilo que é o seu último fio de pensamento, Quais são, então, as atuais modalidades de pagamento que têm sido aplicadas pela Autogás? Bem, nós não temos uma modalidade fixa. Nós temos várias opções, desde a opção em que o cliente paga um valor de entrada inicial e depois define qual é a capacidade mensal, quanto é que ele pode pagar por mês para a conversão. Mas vamos até à modalidade em que nós convertemos a viatura sem nenhum custo inicial para o cliente e depois ele começa imediatamente a poupar, porque ele tem uma redução no custo de combustível de cerca de 30 meticais por cada litro. E, no final do mês, nós partilhamos, digamos, esta poupança, mais ou menos a meio, de forma a que metade da poupança seja para o utilizador e a outra metade para ir amortizando a conversão. Portanto, dependendo do perfil do cliente e do seu interesse, é possível estruturar qual é o financiamento que nós podemos dar e financiamos a conversão. O cliente começa, de imediato, a usufruir da vantagem, portanto, comercial ou do preço, da diferença do preço entre a gasolina e o gás. E, com isso, portanto, é possível pagar a conversão sem ter que desembolsar nada do seu bolso. Olhando para aquilo que são os principais desafios, fez menção à questão da mudança da mentalidade. Porque algumas pessoas acham que é melhor continuar a usar outros combustíveis em detrimento do gás. Tendo em conta este aspecto e a realidade do nosso país, a realidade daquilo que é a percepção que as pessoas têm em relação a este combustível, como é que está a ser transmitida a mensagem das vantagens que existem da transição para o sistema de gás natural veicular? Bem, a mensagem tem que ser transmitida de várias formas. E quanto mais divulgamos, mais sentimos que é insuficiente essa divulgação. Nunca conseguimos chegar na plenitude, portanto, a todos. De qualquer das formas, os órgãos de comunicação social têm feito um trabalho brilhante na divulgação permanente desta iniciativa e do nosso projeto. Agradecemos muito isso. E dizemos que temos feito várias divulgações. Começamos com a divulgação através da nossa página da internet, através das redes sociais. Vamos, portanto, aos seminários que temos realizado anualmente, a nossa participação na Facim. E, para além disso, nós temos o Road Shows, que é, portanto, um conjunto de eventos que fazemos anualmente, em que fazemos a divulgação direta, portanto, nos centros onde há um grande aglomerado de pessoas. E as participações que temos feito, naturalmente, através da rádio, da televisão e dos jornais, que não têm sido poucas. Portanto, acreditamos que muita divulgação tem sido feita. Falta-nos um pouco, portanto, a publicidade estática, a publicidade, portanto, em outdoors e outros, mas que tem um custo significativo e que o projeto, neste momento, não comporta, portanto, valores, portanto, da publicidade que poderiam ajudar a reforçar ainda mais a imagem do projeto. Atualmente, temos cerca de 3 mil viaturas convertidas para este sistema e as mesmas estão concentradas nas cidades de Maputo e Matola. Como garantir que as outras cidades ou as restantes províncias do país possam também ter acesso a este sistema? Bem, é preciso dizer que há dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a disponibilidade do gás, portanto, ao longo do país. Neste momento, o gás só está disponível no sul de Moçambique e o transporte deste gás para províncias longíquas não é tecnicamente viável, salvo se for feito um investimento muito avultado num gasoduto que não está previsto de imediato ou pelo menos a curto prazo. Assim, é previsível que nos próximos anos imediatos o gás só possa, de facto, ser utilizado, digamos que, de Inhambane, portanto, para baixo. Inhambane, gás em Maputo, neste momento. Poderá, eventualmente, expandir para Sofala, mas Sofala tem um porto de abastecimento de combustíveis líquidos e o transporte de Inhambane para Sofala do gás tem um custo significativo que, eventualmente, poderá não justificar ou não ter um diferencial de preço tão significativo que justifique durante essa operação. Gradualmente, à medida que o Moçambique for explorando o gás do Ruvuma e que comece a haver maior disponibilidade de gás para o país, naturalmente, aí poderá começar também o movimento da distribuição do gás natural e veicular a partir do norte para o centro e completar o resto do país. Mas é previsível que, pelo menos nos próximos cinco anos, a cobertura da rede de automóveis GNV em Moçambique possa, digamos, cobrir a zona sul e, eventualmente, progredir até a cidade da Beira, se for o caso. Para isso, há dois fatores que são fundamentais. O primeiro fator é que tem que haver um projeto âncora que garante o consumo mínimo para justificar o investimento. O segundo é que haja, efetivamente, capacidade de mobilizar os investimentos para avançar com uma rede de postos e que, portanto, seja sustentável. Esse é o principal desafio neste momento. Nós, neste momento, vamos operar com seis postos de abastecimento na cidade de Maputo e Matola. E o projeto é que venhamos a abarcar, quer a N1, quer a N4, que são os corredores onde poderá, eventualmente, haver algum movimento. O desafio é que, se colocarmos mais um posto de abastecimento, não aumentamos as nossas vendas. O que vai acontecer é que aquele cliente que está, atualmente, a consumir num determinado posto vai se deslocar para o posto novo por uma conveniência geográfica, porque esse posto vai estar mais próximo de si, mas não haverá, de imediato, um crescimento de clientes. Então, isto dilui, portanto, o rendimento, dilui o proveito da empresa e, naturalmente, condiciona o interesse pelo investimento. Então, há necessidade de haver fundos específicos que estimulem, portanto, esse alargamento da rede de distribuição para que os clientes também reforcem a capacidade de que há mais postos e, por isso, podem aderir ao processo. Voltando para aquilo que são as vantagens, em termos concretos, que quantidades ou que valores monetários poderá poupar um cidadão que permite que a sua viatura passe por este processo de transição para o sistema natural de gás veicular? É assim, neste momento, a gasolina está a ser vendida em Maputo a 66 meticais o litro, enquanto que o gás natural, para a quantidade correspondente a um litro de gasolina, está a cobrar apenas 30 meticais, 30,5. Então, há uma diferença de 36 meticais por cada litro de poupança. Dependendo de qual é a distância e quantos litros de gasolina, digamos, o utilizador está a ter neste momento, ele pode chegar a poupar um valor até na ordem de 20 mil ou 30 mil meticais por mês. É significativo, particularmente se tivermos em consideração que o custo da conversão começa a partir de 45 mil meticais, em alguns casos pode ir até aos cento e poucos mil meticais, mas que nesta poupança de 30 mil meticais por mês, em 3, 4 meses ele consegue amortizar na totalidade a conversão e a partir daí é apenas, portanto, beneficiar deste lucro, digamos assim, da poupança. A grande vantagem é que, para além de reduzir os custos de transporte, ela tem um fator muito importante que é permitir às pequenas e médias empresas moçambicanas produzirem ou trabalharem com um custo operacional muito mais baixo, competindo assim de forma agressiva com outros mercados onde o gás não esteja disponível. Por exemplo, uma pequena e média empresa que se dedique, vamos dizer, à produção de indústria ligeira, os custos de transporte dele podem reduzir para metade. Se tiver que concorrer com outro operador, por exemplo, na Suazilândia ou em Pumalanga, na África do Sul, e que não tenha acesso a esta opção de gás, ele pode efetivamente oferecer um preço do seu produto final mais barato porque tem um custo operacional de transportes mais baixo. Para além disso, a questão do transporte semicolativo de passageiros na cidade de Maputo, Timatola e Buano, tem sido um grande constrangimento para o governo, porque as tarifas estão relativamente baixas, mas também o poder econômico da nossa população é relativamente baixo e um dos grandes desafios é como fazer que as populações tenham acesso a um transporte barato. O gás natural oferece esta oportunidade de reduzir significativamente os custos de transporte e, portanto, permitir a este governo oferecer esta disponibilidade de transporte barato. Para isso, é preciso, naturalmente, fazer-se algum investimento. E o investimento é, por um lado, investimento nos meios, quer nos autocarros a gás, quer na rede de distribuição de gás, mas também é preciso fazer-se um investimento, digamos, humano na preparação desta mudança, portanto, para o sistema de gás. Gás, dizer que a cidade de Maputo já tem alguns níveis de poluição que, portanto, causam algum alarme nas avaliações que são feitas. E o gás natural é, portanto, a solução para reduzir significativamente as emissões de carbono que, portanto, têm, por um lado, no efeito de estufa e nas mudanças climáticas, mas também na qualidade de ar que os cidadãos respiram e que, por fim, têm consequências relacionadas com questões de saúde pública, questões de doenças respiratórias e que, em último lugar, também implicam um aumento do custo do governo, portanto, na rubrica de saúde, que poderá ser reduzida por via de oferecer-se uma melhor qualidade do ar. Neste momento, o Parque Automóvel em Moçambique é grandemente, portanto, viaturas segunda mão importadas, portanto, depois de terem operado durante oito ou dez anos e que, como consequência, têm um nível de poluição significativo. Então, há aqui um conjunto de fatores que pode, de facto, ser considerado e que oferece uma grande mais-valia para todos. Bastante interessante estas vantagens que está aqui a trazer. Acredito que estas mesmas são mencionadas durante o processo em que há esta busca por cada vez mais clientes que possam aderir a este sistema de gás natural veicular. Esteve a mencionar anteriormente que, se nós quisermos garantir que o gás chegue a todo o país, é importante que haja maior investimento. Estaremos a falar, mais ou menos, de quanto? Um posto de abastecimento de gás natural custa, em média, aproximadamente um milhão de dólares. Portanto, estamos a falar de um número de 65, 67 milhões de meticais para construir um posto. É certo que, em alguns lugares, é possível, portanto, o sistema do gás coabitar com postos já existentes. Portanto, é possível instalar num posto já existente a unidade de compressão e abastecimento do gás natural, mas, mesmo assim, o investimento mínimo anda sempre na ordem de 50 milhões para cima. Então, isto é um custo avoltado e que precisa de ter um número de consumidores mínimo para assegurar que este investimento é recuperado e, normalmente, a recuperação deste investimento tem um período mínimo de 15 anos e, portanto, o seu retorno é lento e gradual e é, portanto, necessário fazer-se um investimento significativo na fase inicial. Portanto, não tem outra forma e esse é um dos grandes desafios também pela qual a cobertura geográfica da redistribuição ainda não expandiu mais. Olhando para aquilo que é a expansão do projeto e também para as metas que se têm, o que é que nós podemos esperar deste projeto daqui a cinco anos? Mais ou menos quantas pessoas espera-se atingir? Quantas viaturas nós podemos ter daqui a cinco anos convertidas para este sistema de gás natural veicular? Digamos que a Autogás começou o projeto e implantou até este momento aquilo que se chama a fase 1. A fase 1 é a fase em que demonstramos que é possível, portanto, funcionar, é possível, portanto, fazer diferença na cadeia de valores e na economia moçambicana com este projeto. Portanto, a componente técnica funciona, temos capacidade com moçambicanos, portanto, a Autogás tem 100% da sua equipe moçambicana. É possível com esta capacidade fazer rolar, portanto, este sistema. Agora, é preciso expandir, é preciso irmos para a segunda fase. A segunda fase requer um investimento avultado, há estudos de viabilidade que já foram feitos, há recomendações para o governo sobre o que é preciso fazer para que este projeto possa ser implementado com sucesso e, neste momento, estamos na fase daquilo que chamamos o roadshow, que é apresentar o projeto para uma série de entidades que possam estar interessados neste tipo de projetos, que é, naturalmente, um projeto de desenvolvimento de infraestruturas a médio e longo prazo, no qual, portanto, financiamentos locais normalmente não estão preparados para financiar em condições favoráveis e há um conjunto de fatores que irá proporcionar, portanto, que esta segunda fase possa ser implementada. Dizer que, numa segunda fase, estão previstas mais 10 postos de abastecimento, que será na zona sul, como eu dizia há bocado, poderá cobrir desde, digamos, a Ponta do Ouro até, digamos que, Inhaçou, mais ou menos, cobrindo a N4 e a N1, essencialmente, cidades como Macia, portanto, Chai-Chai, Machis e por aí em diante, Vilancuros, mas que é um processo que depende, naturalmente, de se conseguir o investimento em condições favoráveis para que isto possa acontecer. E este projeto não é apenas postos de abastecimento, ele tem que ser combinado com postos de abastecimento e, simultaneamente, autocarros que consomem gás, portanto, novos centros de conversão, portanto, de viaturas a gás. Há um conjunto de fatores que está agregado para esta segunda fase, que, como eu dizia, felizmente já temos estudos de viabilidade feito por entidades idóneas. Neste momento, há que garantir algumas decisões, portanto, do Governo que estimulem, portanto, que esse processo possa acontecer e, finalmente, que seja financiado, portanto, com fundos de desenvolvimento em condições favoráveis para a sua implementação. A nível do projeto mais abrangente, o país todo contempla cerca de 70 postos de abastecimento e será num período dos próximos 10 anos em que aí já estará disponível, portanto, o gás do norte de Moçambique e que a expansão será gradual, por um lado, do sul para o norte, mas, por outro lado, do norte para o sul, congregando o resto, portanto, das capitais provinciais e, provavelmente, incluindo um misto entre o CNG, que é o gás natural comprimido, e o LNG, que é o gás liquido efeito, portanto, que será disponibilizado a partir de Palma. Então, neste momento, é esta a perspectiva. Acredito que o gás natural veicular veio para ficar porque tem todas as vantagens e está mais do que provado que funciona. Agora, é uma questão econômica, é uma questão de conveniência e também de priorização por parte do próprio Governo no sentido de direcionar os recursos ou tomar decisões administrativas que promovam, portanto, o crescimento rápido do gás natural.